O que é muito legal é que a gente tava conversando, quer dizer, que eu achei, pelo menos, né, que eu nunca tinha vindo pra cá, é que como a gente mora lá no vale, né, então é o vale do Itajaí, a gente quando olha pros lados, a gente vê muitas montanhas, então a gente não tem essa percepção, ó, de céu, tipo, até lá longe, 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 a gente vê o céu com a, tipo, juntando, assim, né, com a terra. E aqui dá pra ver, tipo, olha pra longe, assim, ó, o visual é bem distante, né? Isso, o visual é distante. É, a visão praticamente 360, não 360, né, porque tem algumas coisas que tá, mas é, a grande maioria, né, 180, tranquilo aqui a vista, a visão do motorista. Não, 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 a lata lá tá diferente. E aí, gente, passando um pedágio agora, a gente não sacou, não cambiou o dinheiro, não tá com peso. E aí, agora, eles só tá em peso. Se eles não sei dar cartão, vamos ver o que vai acontecer. Bom dia, você tem cartão? 300. Cartão? Não. Qual o seu ativo? Não, eu não acabei, aí, dinheiro. Quanto tem? 3 reales, 5 reales, onde que seja. Tem nota grande? Vamos ver, estamos... Sim, bom, mas quando vota na Argentina, tem que usar a boleta argentina. Sim, sim, é... Tem 10 pibos? 10 reais. 10 reais? Graças. Ainda deu 500 pesos de troco. Caraca, agora estamos com o dinheiro argentino. Era 300 pesos ali, o carro. 300 pesos? É, isso não é quanto? Na real, cara, que a cotação básica lá, tava marcando 1,60, né? Então, assim, se for considerar 300 pesos, teria que dar... Cara, 2,50, 3 reais, entendeu? Então, como eu dei 10 reais pra ele, ele me votou 500 pesos. É lógico que a gente perdeu dinheiro aqui, né? É, e fomos logrados, fomos logrados, provavelmente, né? Exatamente, mas é porque... Inclusive, depois ele falou, tu viu? Não sei se deu pra ver no avopro. Mas é porque, cara, você tá na GMG, você tem que usar peso? É, por favor. E aí eu falei pra ele, tu tem que usar cartão, né, pô? A gente tá em 2023, né? Na verdade, daqui 5 dias é 2024. Vamos lá, né? Me ajuda, né? Não, mas tá certo, a gente tem que ter dinheiro. Sim, a gente tem que... Mas... A gente não... Achou a agência do West Rio, né, ainda? Ainda, vamos achar. Então, após o episódio aí do pedágio, a gente tava pensando aqui, né, que a cotação hoje do peso argentino, colocando no Google, tá 160 pesos, equipa lente é 1 real. Então, 10 reais, 1.600 pesos. Tá, como se a gente tivesse dado pra ele 1.600 pesos, descontando os 300 que era do pedágio. Ele nos voltou 500, a gente perdeu 800 pesos. Essa seria a conta, né? Então, basicamente, os 300 pesos daria... No caso, 500 pesos daria mais ou menos 3 reais. Então, 300... 2 de... Alguma coisa, né? No final das contas, a gente perdeu aí... 7, 8 reais. Jogando por cima, né? Então, aprendam com o nosso erro. Traga um pouco de peso argentino. E olha que na fronteira... Tinha uma placa lá falando que eles tinham a casa de câmbio. Só que hoje é Natal. Tem esse detalhe. Então, provavelmente, poderia estar fechada também. Apesar de que... Mesmo, tem muitas coisas abertas, né? É. Pelo menos, coisas abertas essenciais, né? O posto de gasolina e a fronteira, que tipo, não pode parar, né? Então, a casa de câmbio a gente nem foi conferir. Mas a gente viu que tinha a casa de... Da Western Union, um posto de saque pra gente ir lá e sacar, né? Só que aí a gente resolveu tocar. Então, no próximo posto, a gente vai abastecer. Inclusive, a gente já passou já do ponto. Daqui a pouco aí... Na verdade, enfim, vou rodar quase 100km, ainda pra colocar na reserva, né? Mas... É isso aí. Aprendam com o nosso erro aí pra... Essa lição. Olha como que é diferente o radar deles. Polícia caminheira. Os radares, eles são... Fáceis de identificar, porque eles são sempre assim, ó. Tem esses... Cinco postes aí, ó. E aí eles colocam... O sensor... E a câmera, né? Pulgada nesses postezinhos. Então é... Fácil de identificar na estrada, você consegue visualizar, né? E o outro radar que era mais curto, que não tinha toda essa parafernália aí. Também. Porque a vegetação aqui, ela não é encoberta, né? Ela é bem baixinha aqui na beira da estrada. Então, pra você ter uma ideia... No Brasil, a vegetação é muito maior, então você acaba muitas vezes confundindo ali, né? Você não vendo, né? Porque tá cheio de elementos ali que acabam te dando atenção. Polícia... Que dúvida que eles vêm para a gente, né? Boa tarde. Para onde vêm? Para onde vêm? Para Puerto Monte, Chile. De onde vêm? De Uruguayana? É... São Borja. Lito, vêm aqui. Obrigado. Obrigado. E onde vêm? Meteu-lhe um espanholito? Duane-lhe vêm. Doane-lhe vêm. Ele falou, Uruguayana é o São Borja. Aí pra onde vai? O Puerto Monte... Chile. Quase que eu esqueci pra onde que eu ia. Aí já fica nervoso, pessoal. Boa tarde, amigo. Tu viu que o cara parecia o... Tu não filmou ele, né? Não deu pra ver a cara dele, né? Acho que talvez... Mas ele parecia o daquele cara da Coreia do Norte, lá. Daquele ditador lá, gordinho. Só que ele tava de óculos, né? O carinho dele era gulochudo, assim. Mas então é isso aí, galera. Mas era gente boa, né? Segunda blitzinha passada. Pois é. E vem de boa, né? Ai, graças a Deus. Perguntaram da onde que a gente tá vindo, pra que a gente tá indo e... E basicamente isso. Não pediram documentação nada, né? Isso foi ótimo, né? Que porra. Nada de documentação. Coisa chata pra caramba, porque... Seguimos. Seguimos. E até agora ninguém pediu carta verde. Ninguém pediu o documento do carro, né? Não. Se tivesse entrado num carro roubado. É verdade. Se tivesse entrado num carro roubado, tava tudo certo, cara. É que não. Posso não tirar esse problema, não. Não. Quer dizer, tudo certo não, Natalho. É tudo errado, né? É mesmo. Um bom carro, tudo errado. Mas, enfim, né? A lógica é essa, né? A lógica é essa, né? Você provar que o carro é teu, justamente pra não ter esse tipo de situação. Tipo... É? Ou seja, você pegar o carro de alguém e tal, né? Mas ninguém não pediu. Acho que talvez a mulher esqueceu de pedir, na verdade. Fiquei trabalhando o meu documento. Acho que era só o Natal também, né? Pessoal, Natal. Vamos... Família, reunião. É o aniversário de Jesus, pô. É o aniversário de Jesus que é... É uma... Tipo, aniversário global, né? É verdade. É verdade. Mas tamo indo aí agora, tamo... Falta só o quê? Um dia? Falta 2.264 km. Antes faltava um dia aí? Quantas horas? Antes faltava um dia e cinco, mas faltava um dia e duas. Cara, já faltou só três horas, sabe? Pois é. Fiz o caminho aqui que não deixa a gente passar. Não tem nada. Não tem nada, minha caralha. Foda de nada. Tá pagando ele geral? Acho que é. Política. Tá. Não é pessoal. Fala. Minha câmera bem aí tá difícil. Diesel. Diesel, diesel, diesel. Tem gasolina não? É... Super. Nossa, é que é só diesel aqui. Terminar com o rapaz ali. Tem super aqui, ó. Nafta ali. Acho que é isso a gasolina. Gasolina? Sim. Então, por aí, lá. Tem duas. Pode ser aceita cartão? Aceita cartão? Sim. Eu? Pode completar. Qual é o nome da cidade aqui? O nome da cidade? Chacarí. Chacarí Entre Ríos. Chacarí Entre Ríos. Nafta? Gasolina é nafta fria? Sim, sim. Gasolina é nafta. 98, 95. 98. Depois 98. 96, perdão. Tu diz... 98... Dinheiro? Custo? Não, não. 96 octanos. É o octanagem. É o octanagem. Não compreendi. Pode encher o tanque. Não, não. Está aqui. Se eu te digo, a graduação da nafta, não mais. E a qualidade de combustível. Sim, sim. Lá chamamos de alistivada e comum. Gasolina. Sim. Esta seria como a comum. Sim, sim. Gasolina. Porque não diz nada aqui. A tapita. Parece. Ah, sim. Quando você carrega, avisa-lhe que é nafta, porque você pode cargar gasolina. Dizel pode cargar. Não, não. Dizel não. Por isso. Avisa-lhe porque não diz nada da tapa. E aqui, a tapa é de color marrom. Ah, sim. É uma coloração mais... Aqui, viste? E a tapa esta... É de color marrom. E o que são gasolina, são verdes aqui na Argentina. E o que são diesel, são deste color. Hum, sim. Por isso, você pode compreender. Senão, vai ser nada. Para que não te contaminem o carro. No Brasil, dizem que... É mais fraca. Não é tão boa quanto aqui. A qualidade da gasolina no Brasil, dizem que é menos... É inferior a contra a Argentina. Inferior? Ah, não sei. Pode ser, sim. Aqui na gasolina, dizemos nafta. Sim. Paraguai também. Também. Só tem um tipo de gasolina ou tem dois? Dois. Nafta e qualquer outro? Nafta super e nafta premium. Ou seria a super e a quântium? Hum. Mudou o custo? Sim. É mais caro a quântium. A premium é mais caro do que... A premium ou quântium é mais caro do que a comun. Entendi. Mais caro quanto? A diferença... 100 pesos ou 100. Ah, 100 ou 200 pesos. Sim. Conhece o posto do banco da Western Union? Western Union, já ouviu falar? Banco para sacar plata. Banco Western? Isso. Caixa eletrônico para sacar do Western Union. Como se fosse 24 horas. Você necessita um cajero para sacar plata? Sim. Caixa eletrônico. Para sacar dinheiro? Sim. Poderias perguntar na próxima estacion? A 7 km? Você para o sur, não? Para Buenos Aires? Não. Vamos para... Puerto Monte Chile. Mas vamos passar perto, né? A Chile? Ah, sim. Então vai para... Dobrar a cara direita? Ah, sim. Agora na rotonda tem que dobrar para a direita. Para a direita ou seguir de largo? Quanto? 14 e depois... Até o final e depois pegar a direita? Em esta rotonda tem que dobrar para a direita? Ou seguir de largo? Vamos tocar recto, sim. Depois a frente, olha. Ah, sim. A 7 km, no 321, tem uma acção. Ah, 7 km, ok. Tem um lugar que tem caixão. Ah, show de bola. Caixão ou caixa eletrônica? Sim. Sim, sim. Obrigado. 23.600 seria. A cartão não passa aqui? Aqui, sim. Aqui? Vamos tocar. Aí falo, bomba... Se apareça, chega na galera. Ah, é só chegar ali que ele já vai saber. Não, pode ser. Debit ou crédito? Crédito. 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 23 mil e 600 pesos? 23 mil e 600 pesos. Como é o nome? Marcelo. Marcelo Roberto. Graças. Graças. Se virando nos 30, vamos conversar com o argentino aí. Deu 36 litros, 23 mil e 600 pesos. Tava conversando com ele, mano, meu olho ressecou, ressecou, começou a lacrimejar. Ainda bem que eu tava de óculos escuros, né? Aí daqui a pouco começou a ocorrer a lagriminha assim, lacrimeja. Tá aqui, ó. Tá aqui lá que tem meu agenda ainda. Acho que não dá pra ver, né? Perguntou pra ele se tinha casa de câmbio? Perguntei. Então, após o episódio aí do pedágio, a gente tava pensando aqui, né? Que a cotação hoje do peso argentino, colocando no Google, tá 160 pesos e equivalente a um real. Então, 10 reais, 1.600 pesos. Tá como se a gente tivesse dado pra ele 1.600 pesos. Descontando os 300 que era do pedágio, ele nos voltou 500, a gente perdeu 800 pesos. Essa seria a conta, né? Então, basicamente, os 300 pesos daria, no caso, 500 pesos daria mais ou menos 3 reais. Então, 300, 2 de alguma coisa, né? No final das contas, a gente perdeu aí 7, 8 reais jogando por cima, né? Então, aprendam com o nosso erro. Traga um pouco de peso argentino. E olha que na fronteira tinha uma placa lá falando que eles tinham casa de câmbio. Só que hoje é Natal, né? Tem esse detalhe. Então, provavelmente, poderia estar fechada também. Apesar de que, mesmo, tem muitas coisas abertas, né? É. Pelo menos, coisas abertas essenciais, né? Posto de gasolina e a fronteira, que tipo, não pode parar, né? Então, a casa de câmbio a gente foi conferir. Mas, a gente viu que tinha casa de... Da Western Rune, um posto de saque pra gente ir lá e sacar, né? Só que aí a gente resolveu tocar. Então, no próximo posto, a gente vai abastecer. Inclusive, ele já tá... Passou já do ponto. Daqui a pouco aí... Na verdade, enfim, vou rodar quase 100km ainda pra colocar na reserva, né? Mas... É isso aí. Aprenda com o nosso erro aí pra... Essa lição. Olha como que é diferente o radar deles. Polícia Camineira. Os radares, eles são... Fáceis de identificar, porque eles são sempre assim, ó. Tem esses... Cinco postes aí, ó. E aí eles colocam... O sensor... E a câmera, né? Pulgada nesses postezinhos. Então, é... Fácil de identificar na estrada, você consegue visualizar, né? E o outro radar que era mais curto, que não tinha toda essa parafernália aí... Também... Porque a vegetação aqui, ela não é encoberta, né? Ela é bem baixinha aqui na beira da estrada. Então, pra você ter uma ideia... No Brasil a vegetação é muito maior, então você acaba muitas vezes... Confundindo ali, né? Você não vendo, né? Porque tá cheio de... De elementos ali que acabam te dando atenção. Polícia... Que dúvida que eles vêm para a gente, né? Boa tarde. Para onde, Diego? Porto... Porto Monte, Chile. De onde vêm? São Borja. Dito, Diego? Graças. Então... De onde vêm? Meteu-lhe um espanholito? De onde vêm? Ahn... Ele falou... Uruguayana? São Borja. Aí pra onde vai eu? Porto Monte... Chile. Eu acho que eu esqueci pra onde que eu ia. A gente fica nervosa, a pessoa... Buenas tardi, amigo. Tu viu que o cara parecia o... Tu não filmou ele, né? Não deu pra ver a cara dele, né? Acho que... Mas ele parecia o... Aquele cara da Coreia do Norte, lá. Aquele ditador lá, gordinho. Só que ele tava de óculos, né? A cara dele era bolachudo, assim. Eu também fico. Mas então é isso aí, galera. Ele era gente boa, né? Segunda blitzinha passada. Pois é. E vem de boa, né? Claro, graças a Deus. Perguntaram de onde que a gente tá vindo, de onde que a gente tá indo e... E basicamente é isso. Não pediram documentação nada, né? Isso foi ótimo, né? Graças a Deus. Nada documentação, coisa chada pra caramba, porque... Não conseguimos, conseguimos. É, até agora ninguém pediu carta verde, ninguém pediu... Não. Tô com medo do carro, né? Não. Se tivesse entrado num carro... É verdade. Se tivesse entrado num carro roubado, tava tudo certo, cara. É que não posso. Não tivesse entrado. Quer dizer, tudo certo não, né, cara? É tudo errado, né? É, sim. Tá bom, cara. Tudo errado. Mas enfim, né? A lógica é essa, né? É você provar que o carro é teu justamente pra não ter esse tipo de situação, tipo... É? Ou seja, você pegou o carro de alguém e tal, né? Mas ninguém já não pediu. Acho que talvez é uma mulher especial de pedir, na verdade. Eu pudei trabalhando meu documento. É Natal também, né? Foi só Natal. É Natal. Família reuni... É o aniversário de Jesus, pô. É o aniversário de Jesus que é... É tipo um aniversário global, né? É verdade. É verdade. Mas tamo ainda aí agora, tamo... Falta só o quê? Um dia. Falta 2.264 km. Antes faltava em dia aí? Quantas horas? Falta um dia e cinco, mas falta um dia e duas. Cara, já voltou só três horas, sabe? Pois é. Fiz caminhão aqui que não deixei a gente passar. Não, não, cara. É... Estou pagando litoral? Acho que é... Estou doida de político? Tá... Aconte였습니다. Fui, eu? Foi. Fui, pessoal. Fui, pessoal. É, é, não é? Não, não... Mas não é esse aqui ela. Não, não é? Estão bem, gente. Fui, pessoal. É isso que eu acho... Foi uma coisa queBS. Hoje, não? O que é isso? Se você quer um vaso? Será que você me lhe da tarde? Não, não. Se você quer um vaso? Não. Ah, ok. Se você quer um vaso? Ah, ok. Se você nos come a cá? Se você. 8.930, se você. Se você quer um vaso? Um vaso? Um vaso? Um vaso? Um vaso? Um vaso? Um vaso. Olá. Boa tarde. E aí vai? O resto 321, que é a clave. E tem caixa para cá? Um vaso? Para os filhos do fora, eles capaz de mudar. Mas não. Aqui não mudamos, né? Mas mais adalante... Mas não sei aí. Sim. E a caixa para cá, você terminou? Para tirar resultados. Sim. E aí, há um vaso? Aqui você não? Eu vou lhe dar um vaso. Mas não sei se você não vai dar para cá. Sim, obrigado. E aí vem assim. Onde está ele? Puesto 321 Eu te ajudo se quer dizer A senha para... Essa! Puesto 321 em minúscula Assim, olha Viste? Com um... Conectou? Conectou? Vamos tentar? Mas não fui aí que eu te vi Siga na direção sudoeste na área de serviços Esse trajeto evita vias... Carreira automática Um pior que outro, né? E espanhol... É pessoal, fizemos o retorno Estamos indo Para o cidadezinho aqui de... Como é que é mesmo? É... Chajari? Chajari Eles produciam bem rapidinho Percebiam? E a gente Parou no posto ali Onde tinha o caixa eletrônico Não é possível, né? Da Westview Não sacaria Principalmente para bandeiras mesmo Carteira Aqui tem conta de banco Aqui mesmo na Argentina E aí a gente foi... Antes de sair do posto, né? Foi conferir a água e o óleo A água estava mais de boa Estava ali chegando no mínimo já Mas... Pelo risco, né? Estava de boa por isso O ideal era que não chegasse... Enfim, não mexesse nada Mas infelizmente Estava com esse problema Achei que tinha sido resolvido, né? Vai devagarinho Ele veio ver que ele vai resolver, mas... Não foi resolvido Agora a direita E aí eu fui checar o óleo também E cara, o óleo estava vazio Assim, tinha... Tinha que colocar umas 3 ou 4 vezes a varita Para achar alguma coisa de óleo Ainda bem que eu vi a tempo, né? Porque eu não vi nenhuma notificação aqui no painel do carro Não apareceu nenhum sinalzinho Olha o nome da cidade, ó Xajarim Em 500 metros Na rotatória Pegue a terceira saída E aí agora a gente está procurando o mecânico Para ver se tem alguma coisa do detentor que está solto Ou se é tampa, de repente... Enfim, alguma coisa ficou aberta, sei lá É bom conferir Porque dependendo do que o mecânico falar A gente nem vai continuar a viagem, né? Porque... São mais 2 mil km para frente E depois tem que voltar Quase 4 mil, né? Então... É arriscado Ficar... Ficar... Colocando óleo manualmente, né? Com vazamento Então não vale a pena Foi errado Siga para o oeste Faz dar também Corro de reto Mas é a primeira cidadezinha da Argentina que a gente vai entrar, né? É Infelizmente, né? Por uma boa causa Pode ter que ficar assim Será que vir aqui? Van, tá? Tá bom? Tem, tá bom? Pôr, tá bom? Onde tem que ficar aí, né? Pôr, tá bom? Você tá tão ótimo? Tá bom? Pode passar, né? É meu povo e minha pova, estamos aqui ainda em... Eu sempre esqueço o nome dessa cidade, hein? Chajavi, sei lá. Chagavi. Chajari. Chajari. Entrei aqui na nossa cidadezinha pra procurar um mecânico, né? Pra ver como é que estava a situação do óleo. E aí eu parei no posto ali pra conversar com o frentista e, enfim, se ele conhecesse algum mecânico, né? Pra indicar e tal. E falou que quando é feriado é muito complicado, mas amanhã provavelmente ia encontrar alguém. E aí... Perguntei se ele falava português e falou que... Pouca coisa. Daí a gente conseguiu se virar conversando. Mas aí eu aproveitei e já escrevi um texto explicando pra ele, né? E aí ele... Leu e tal. Fez o trabalho dele, porque tinha bastante fila na hora. Mas ele me... É... Foi super atencioso. O nome dele é Germán. Inclusive... Um abraço aí pro Germán, se ele vê esse vídeo um dia. Inclusive, contei pra ele que estava com o objetivo de ir pro Chile. Ele falou, cara, se você for e você voltar, passa aqui pra me dizer como é que foi a história. O ponto é que... Olhou também o motor, olhou embaixo, olhou o caniscato e não estava vazando nada. Mas... Tomar cuidado pra não faltar óleo, né? Cuidado pra não faltar azeite, como disse ele. E... Falou que o mecânico aqui argentino iria... Pegar a tua plata e... Mecânico, sem vergonha? É óbvio que por ser brasileiro e não falar direito, ele já ia acabar... Se aproveitando, né? Até fiz a brincadeira que no Brasil também não é muito diferente. No quesito de... Às vezes tu vai lá e fala, ah, tá vazando isso aqui. O cara, ah, não, vamos trocar aqui. Tá vazando mesmo e troca. E aí não resolve o problema, né? Agora são seis e meia. Passado, seis e meia, né? O sol tá se pondo. E... A gente vai rodar mais aí alguns quilômetros. Porque tem outros mecânicos aí previstos pelo aplicativo do Overland, né? E aí amanhã a gente... Vê como é que vai ficar toda essa história. Mas... Vou monitorar certinho aqui, né? Coloquei um óleo mais grosso agora, o 15W40. Coloquei dois litros de óleo. O que tava faltando. E... Agora eu vou monitorar aqui. A quantos quilômetros tô rodando. Pra ver se vai baixar mais ou não. Não é pra baixar. Mas se baixar... É... A gente vai ter que achar uma mecânica pra dar uma olhada e ver se tal. Só que pelo visto é algo mais... Realmente na junta do cabeçote, ou dentro do cabeçote, ou os retentores. Mas é o mecânico que vai ter que analisar. Pra dar essa orientação, né? E aí com a básica a gente vai ter que... É... Se arriscar... Levar óleo reserva. Fazer um estoque de óleo pra ir. Porque é arriscado e... Já que vamos ter que rodar aí quase 6 mil quilômetros para... Chegar lá e voltar ao total. Então é realmente arriscado, né? Mas... Já estamos aqui, né? De repente... Cumpri o papel. Mas... Vamos decidir ainda. Aguardem os próximos minutos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.